Hoje eu resolvi, estou fazendo agora esses vídeos meio tipo blog, para mostrar um pouco como é a minha rotina aqui. E hoje a gente saiu para comprar, podia ter feito vídeo lá na loja, a gente chama Liquor Store. E lá é um paraíso para quem gosta de beber, eu gosto de beber obviamente, é bom e eu estou em casa. A bebida daqui a gente compra em caixa, é um burgundy. A gente tem o Pinot Noir, o que eu tinha antes era Pinot Noir, mas eu resolvi comprar esse burgundy. Esse é o Pinot Grigio, já está acabando, já tem a torneirinha, a torneirinha a gente tira aqui. Está acabando, eu resolvi comprar esse, tem mais ali, Pinot Grigio tem mais, então eu resolvi comprar um vermelho. Outra coisa que eu sempre, eu não devia tomar, porque eu estou tentando fazer uma dietazinha, né. Tem aqui ó, o Rochata, não é muito comum no Brasil, Rochata. É tipo, é uma bebida cremosa, né, ou seja, com leite. E tem Rum, se chama Rochata. Isso aqui é bom para tomar com café, você bota no café, eu já fiz vídeo botando Rochata. O Godaive é um tipo desse, certo, é uma bebida cremosa com Rum. Também tem esse, é outro tipo de vinho que eu gosto, é o vinho com frutas, com sabor de frutas. Esse aqui é o Cherry, certo. Eu acho que o que eu mais gosto é o Cranberry, que é o Cranberry. Não sei se é a mesma coisa no Brasil, eu não sei a tradução, Cranberry. Mas eu não tinha muitas vezes, eu me confundo com o que eu gosto mais, se é o Cherry ou Cranberry. Tem todo tipo de fruta lá. E esse aqui que é o meu favorito, que eu estou tentando parar, porque isso engorda, só molesta. Mas eu não consigo, porque é bom demais, é o Irish Cream. Esse aqui, ele é o... Ele é a metade do valor do Baileys. Baileys é o que vem da Irlanda, é bonitinho. E o Baileys é caro, custa 24, 24, 26 dólares. Esse aqui é a metade do valor, custa bem menos. Só que se você for procurar no Brasil, o Carolands, o Carolands e o Baileys, custa a mesma coisa. Vai custar em torno de 160, 160 e pouco. É muito, muito caro lá. E 180. E eles, aqui você compra pela metade do preço, em dólar, mas quando chega no Brasil, você paga o mesmo preço. Mas os dois, os dois estão em nível de qualidade, são... Tem outros, tem outros tipos, esse se chama Irish Cream. Tem outros, que tem um pouco, são mais ralinhos, ou... Mas é basicamente mesmo, bebida com leite e rum. Você bota, pode misturar com café, ou pode tomar puro. Como é que eu tomo? Eu tomo uma garrafa dessa inteira. Meu Deus, é bom demais. E no outro dia, tá só a bola, né? Chorando, porque engordou dois quilos. Pronto, agora eu falo diretamente do bar. Né? Eu vou... Ah, eu queria mostrar como é que abre isso aqui. Não sei se vai dar certo. Gente, é um pouco difícil. Você tem aqui... Você faz o buraquinho aqui do... Aí você corta. Corta isso aqui, ó. Tudo facinho. Aí, tá vendo? Tudo fácil. Aí você tira a torneira. Ok. Encaixa aqui. Pronto. Glória, Senhor. Tá aí o vinho. Tem esse aqui com essas pedrinhas que brilham. Vou mostrar assim mesmo. Abre. E viva, Senhor. Glória, meu Deus. E aí... Tá feita a festa. Eu não vou botar muito não, porque eu vou experimentar os outros. E aqui tem as indicações que você vai comprar. Vamos ver mais. Aqui, vou botar o Cherry. Provavelmente o Cherry é bem mais doce. Só um pouquinho também. Só pra experimentar. E deixar... Ele é assim pra ver se sai um pouco do ácido. Porque o vinho, ele é ácido. Por isso o pessoal, geralmente, mexe um pouquinho pra ver se... Dissolve, tipo... Um segundo que ele é. Just a second. Bom, anime. Esse é bem doce. É um... Esse aqui eu vou tirar o... As pedrinhas. Eu vou ver se eu... Umas pedrinhas dessas pra levar pro Brasil quando for. O bicho brilham. Vou botar de cor. Apagou. Se eu estiver tomando bebida de limão. Bota esse aqui. Se eu estiver tomando um vinho. Se eu estiver tomando outra coisa. E aí vai. E aí bosta embora. Deixa aqui. Deixa aqui. Vou experimentar o meu favorite. O favorite que é o Irish Cream. Processo pra limpar. Limpei pra não misturar. E agora bosta embora que é o melhor. Esse aqui. Esse sim. Esse é gostoso. Cheers. Vovô. Eu vou aí eu convidar alguém. Convitar a galera que assiste. Que acompanha o canal. Pra gente tomar café com... Irish Cream. Valeu aí. Um abraço.